Muito bem, nós vamos divulgar o resultado total e quero avisar os irmãos aí da CPAD News que querem aproveitar a imagem do telão, ok? Nós vamos apresentar o resultado de 100% das urnas apuradas para o cargo de presidente. Presidente. Podemos, então, está aí o resultado daqui a pouquinho os irmãos vão encontrar. O cargo de presidente vai ser mostrado agora. Está aí, pastor José Wellington, volta, irmão. 9.003 votos. Pastor Samuel Câmara. 7.407, brancos 1.62, nulos 1.75. Essa tela vai ficar aberta agora para que vão dando os resultados parciais durante o tempo. Pode aumentar a frequência do tempo, irmão. Aumenta aí para 5 minutos, 4 minutos. Olha lá, João, meu resultado. A cada 10 minutos, pelo menos, né? Esses em zero, porque não foram apurados ainda, logicamente. 9.003, né? 9.003, foi? 9.003, não foi? É, depois deu 1.596. 10.003, não foi? 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 O pastor Elias Orsini está procurando o pastor Gessé Orsini. Ele está aqui na minha frente, aqui embaixo do telão, aqui na central de apuração. Ele precisa muito falar com o senhor. Por favor, irmão, venha para cá, falar com o seu irmão querido. O pastor Josias mandou dinheiro para comprar um. Eu acho que amanhã. Está chegando perto de amanhã já. Olha, irmão, estão de bucho vazio, estão com fome. Cadê o lanche?